Eu passo uma meia hora por dia aqui, sentado numa poltrona, tranquilo. Ninguém aborrecendo, ninguém dando perguntas, não foi, colegas. Inclusive é sábado. Inclusive é sábado? Meu irmão mais novo, tinha 13 anos e meio. Minha mãe foi indenizada numa indústria tétil, ela era tecelã. E com o dinheiro dessa indenização, meu pai sempre foi fã de bicicleta. Ele ouve por bem montar uma bicicletaria. O quê? Começar a vender bicicletas, peças, acessórios e consertos. Nessa altura, só meu irmão que trabalhava, estudava também. E eu deixei o meu emprego, fui trabalhar com ele. Em 1954, começou assim. Em 1955, 1956, eu e meu irmão nos entendemos e vamos fechar a oficina, parar de vender peças de bicicletas. Vender apenas bicicletas e eletrodomésticos. Arno, Valita, Rádio, Telefúmica, em ABC. Para você vender um liquidificador, você tinha que dar assistência para esse liquidificador. Meu irmão gostava disso. Eu sempre tive alergia por mecânico, por coisa assim. Mas ele gostava. Nós nos completamos. Ele consertava, ele fazia. Aí começamos a trabalhar com geladeiras. E por que não tentar com Brastempo? Brastempo, para nós, era uma classe mais alta, mais sofisticada. E lá por 1956, 1957, fui para São Paulo, para São Bernardo do Campo. E fui muito bem recebido pelo Charmé, pelo homem mais importante da... Brasomotor, devia ser na ocasião. Brasomotor. Não era multibrasa ainda. Não tinha fogão ainda, nem lavadora. E a geladeira passaram a trabalhar com três modelos. Príncipe, conquistador e imperador. Assim foi durante dois anos ou três. Aí lançaram a lavadora, ou quase que simultaneamente a lavadora com o fogão Brastempo. O fogão era a imperadora, mais nobre, mais sofisticada. Mais tarde, nós descobrimos que uma lavadora era a série 004158. Era a quarta lavadora produzida pela UIRP. E para nós isso era muito importante. Se não fomos clientes, cliente preferencial, não tinha para quem mandar. Na ocasião, eu posso falar Brasomotor, mais ou menos por aí. Os irmãos Etchenique, bolivianos. E que compraram a Brasomotor, montaram a Brasomotor. Passaram a trabalhar aqui. Miguel Etchenique e Antônio Etchenique. E talvez os Etchenique trabalharam muito bem e conseguiram, junto ao Cade, adquirir a Consul. Porque ficava uma super poderosa empresa. A Consul ficava na Rua Beneficiência Portuguesa, número 44, ali perto do Paizendu, 11º andar. E era a geladeira mais vendida do mercado. Ótima geladeira. Uma geladeira de dois irmãos alemães, irmãos fraitares. Para comemorar esse evento da compra da Consul, resolveram fazer um churrasco para os amigos em São Paulo, no bairro Pinheiros, onde morava Antônio Etchenique. Um sábado, a meio-dia, marcada a hora do churrasco, alguém saltou o muro. Era um ladrão com a arma em cuio. E o Antônio foi e enfrentou o ladrão. Tomou dois tiros e morreu. Gostava muito do Antônio. O Antônio um dia veio de carro, era a Gálix naquele tempo, para visitar a indústria. Ele mostrou a indústria. Aprendi muita coisa com ele naquela tarde. Aprendi tanta coisa que ouvia que ele chamava os... Ele chamava os empregados pelo Adobe. E eu falei, não é possível, uma indústria. E ele conhece pelo Adobe. Ele chegava a sentar no chão para conversar. Era o cara fabuloso. Ele apareceu. A nossa empresa foi crescendo. Por volta da década de 60, montamos uma filial em Dayatuba, vizinho. Outra em Itu, um com o tempo. São Roque. E assim foi indo. Não tínhamos capital. Eu aprendi naquela ocasião que Banco era uma instituição que lhe empresta um guarda-chuva no dia de sol e o pede de volta quando começa a chover. Hoje, nós não operamos nem com financeira. Nós constituímos, alto e bom som, posso falar, o melhor showroom do mercado. Nenhuma loja de eletromóveis tem o showroom como nós temos à disposição e arrumação. Se você entrar na loja aqui de Salto, ou de Dayatuba, ou de Itu, ou qualquer outra, você entra numa loja, não precisa entrar nas demais. O padrão é o mesmo. Às 278, até as quatro alugadas, jamais, nem mesmo por engano, tivemos um título protestado. Não teve um título protestado porque foi assim e tal. Nem isso. Nós não somos uma empresa modelo, mas procuramos nos aproximar quanto mais ao modelo. A falha, deve ter coisa que a gente não sabe, mas procura-se agir corretamente e manter o nome sempre lindo.